Olá pessoal, aqui é Nilvan, aqui na Delegacia de Santa Rita para registrar um episódio lamentável e eu procurei a autoridade policial para registrar um BO, porque são fatos sucessivos. Nós tivemos ontem, após a nossa passeata no Alto das Populares, uma pessoa agredida de forma violenta, foi para o hospital de trauma, a Manuela, nós tivemos a pichação do muro da minha casa, que eu nem tornei público isso ainda, na madrugada de ontem, e agora à noite, Tibirifábrica, quando a gente terminava a nossa caminhada, que toda noite eu faço, duas pessoas lá, a informação suspeita de estarem armadas, uma correria gigantesca, disparo de arma de fogo, o pessoal me jogou no chão para poder me proteger, me tirar do local de forma urgente, e um tumulto grande, pessoas caíram, e isso significa para mim uma espécie de atentado. Eu vim para a Delegacia, já prestei o BO, para que se instaure um inquérito policial para apurar o que está acontecendo em Santa Rita, que o clima está ficando de uma forma insuportável do ponto de vista da violência, de incentivar o ódio, de incentivar atos como esse. Então, o que nós pedimos é providência, eu estou bem, a minha família está bem, as pessoas que estavam no local estão bem, mas é um fato lamentável que a gente não pode deixar passar em branco. A gente quer paz e campanha se vence no voto e não na violência e na tentativa de amedrontar as pessoas.